Vibramos com muita raça e amor Vibramos com alegria, mas vitórias No bem, atleta e com o mineiro Galo forte e vingador Viu pro Zaratio na direita, pintou o galo na boca do gol Bola pro Hulk, ajeitou pro Nath, o Caixa! Gol! Gol do Galo! Macho, Macho, Macho Fernandes! É pro Galo na Copa Libertadores da América Caminho da semifinal Abertura de bola na direita pra Zaratio Jogo na grande área O Hulk ajeitou pro Nath, o que fuzilou de perna esquerda E ele entrou no canto esquerdo, no fundo do barbante Bica, Bicudo, Bica, Bicudo É gol do Galo, é gol do Galo na Copa Libertadores da América O Coro tá comendo 1x0, Galo na frente Se tem uma lei que não falha, é a lei do ex Olha ela aí de novo Nath o Fernandes Tudo começou no ponta direita Com o Zaratio Que olhou pra área, cruzou o Hulk Que inteligência Só escorou de cabeça pra entrada dele De perna canhota, chute seco Nath o Fernandes Vai Galo! Vai Galo! O cantalto pra Márcio B No monumental de Nunes, hein? Galo 1, River Plate Nada Garça, garça, garça No clube atlético mineiro Jogamos com muita raça e amor